Fiz questão de me inscrever hoje nesse projeto de lei, porque quero reafirmar aqui a minha coerência quanto à questão da minha votação no mandato passado e continuo votando favorável à reforma. Acredito que tem que acontecer, sim, e nós temos que discutir os melhores pontos. Precisamos escutar de vocês, servidores, a solução para esse fundo de aposentadoria que é de vocês. Então, desde que o prefeito Derli instituiu o FAPS, o governo do Esquiavinato do PP fez a reforma, o governo do Lúcio de Marques do PP fez a reforma, o prefeito Beto Lunit do MDB fez a reforma. Então, todos os governos fizeram as reformas necessárias, cada um ao seu tempo. E acredito que isso tem que acontecer, buscando sempre a viabilidade e uma previdência autossustentável, que hoje não acontece. Nós precisamos pensar também no novo servidor que entra hoje no serviço público e que não adianta lá na frente ele ter o direito de receber a sua aposentadoria, mas não ter o financeiro, não ter o orçamento necessário para receber a sua aposentadoria. Então, o governo federal e o governo estadual também seguem essa linha, fizeram as reformas necessárias, justamente porque a expectativa de vida da população, a vida média da população aumenta cada ano. Hoje nós estamos com 83,9 anos de expectativa média de vida. E é natural que tem que se fazer essas mudanças. Inclusive, o município continuará fazendo o aporte de valores ao fundo, ao FAPS. Quero dizer quanto ao trâmite nessa Casa de Leis. Não vejo como errado o envio de todas as propostas por parte do Executivo Municipal. Elas podem sim vir juntas. Porque o trâmite legislativo cabe a nós da Casa Legislativa. Nós é que temos que saber que as Casas de Leis têm que segurar os outros projetos e primeiro votar a Lei Orgânica Municipal. E vejo isso ainda como questão de transparência. Como nós vamos votar a Lei Orgânica Municipal, sem os outros projetos estarem aqui, a gente saber o que será mudado na Previdência dos servidores municipais. Então, tem que vir o pacote junto, sim. Mas, claro, cabe a nós, como trâmite legislativo e como uma Casa Legislativa, saber, sim, o momento de fazer as votações. Tanto é que não se seguiu o parecer jurídico número 298 da Assessoria Jurídica dessa Casa de Leis que sobre a tramitação do projeto. Aqui diz, é sensato que se proceda o sobrestamento da matéria contida na Lei Complementar até que se aprove o contido na proposta de emenda da Lei Orgânica. Não se escutou o jurídico, se fez o parecer, o relatório contrário, antes de se discutir a Lei Orgânica Municipal. Por isso que eu sou contra, realmente, esse relatório. Acho que não tem razão, não tem sentido nenhum de não seguir o parecer jurídico nessa matéria e seguir em outras. Então, são dois pesos, duas medidas, acredito que não deve ser feito dessa forma. Ainda mais, foi prometido pelos vereadores da comissão se fazer audiência pública. Me preocupo, me preocupo em não ter audiência pública nesse projeto. Porque o FAPS, não é problema meu nem de vocês, é um problema nosso, de todos do município. E o que a gente quer, como Câmara de Vereadores, é não ter o cerceamento da palavra dos servidores, dos vereadores e de toda a comunidade. E uma audiência pública, muito seria valorosa nesse sentido. Nós escutaríamos a toda a comunidade, a vocês, que iriam trazer soluções para que a gente resolva junto essa problemática. Porque da forma que está, tenho certeza que passará governo e governo e sempre vai ter essas reformas. Então, não podemos ter o cerceamento da discussão feito por essa Casa de Leis. Me preocupo muito com isso. Por isso que hoje eu voto contra o parecer de rejeição, para discutirmos com responsabilidade essa matéria. E peço encarecidamente que, depois dessa derrubada, se acontecer desse parecer, que se faça audiência pública, que se escute a população e não cerceie a palavra dos demais. Acho que isso é o que foi feito com os vereadores dessa Casa e com a população em geral. E para a reforma possa acontecer da melhor forma possível. Acredito que esse respeito deve-se ter. Então, obrigado, presidente. Declaro aqui meu voto contrário a esse parecer. E peço a todos do bloco do agronegócio, desenvolvimento e inovação, esse voto contrário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.